Brasil! Mostra a sua cara, né Catochi? Quero ver quem fala! Que isso! Tá miruta já! Três anos de canal já quase, já tá doida mulher! Segura! Fala meus amores, como é que vocês estão? Lindos e lindas! Vídeo de hoje, Magazine Luiza, a famosa Magalu é oportunidade? Fica até o final do vídeo, a gente vai falar aqui um pouquinho. Todo mundo conhece a Magalu, muita gente perguntando, Carol, tô desesperado, desesperado das ações da Magazine Luiza. Esse ano estão amargando, né? Estão com uma bela queda, desvalorizaram e muita gente tá perguntando, Carol, mas o que fazer com as ações da Magazine Luiza? Não tem como a gente não falar da Magazine Luiza em questão de e-commerce. É um dos canais maiores de marketplace que a gente tem, né Catochi? Milhares de consumidores acessam a Magalu, inclusive eu, acesso também, tem de tudo lá, Catochi. Se você colocar assim, é... Pensa algo, assim, uma coisa bem difícil. Cadarço de tênis. Isso é difícil de achar, né? Tem, tem Catochi. Tem tudo que você imagina na Magazine Luiza. Tem eletrodoméstico? Isso é fato. Tem eletrônico? Isso é fato. Coisas de telefonia? Isso é fato. Acessório, Catochi, tem até brinco. Coisa pra você usar, eu fui lá, coloquei um brinco? Tinha brinco. Tem tudo que você imagina. Inclusive eu comprei, se eu não me engano, a minha televisão no Black Friday lá na Magalu. Pra fortalecer mais ainda, a empresa faz diversas aquisições. A gente fala muito da tecnologia da Magalu. No período de Covid 2020, também 2021, o varejo sentiu, não tem como, todo varejo sentiu. A Magalu fez aquela plataforma, parceiro Magalu, ajudou microempreendedores, né? Pra se associar. Fez aquisições, inclusive em abril de 2019, até antes da pandemia, ela comprou a Netshoes. Netshoes que é uma varejista grande, que tem calçados esportivos, roupas, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Mais um detalhe. Magazine Luiza não fica só aí. Ela tem consórcio, ela tem cartão de crédito. Você sabia disso, Catoja? Com tudo isso que ela oferece, a Magazine Luiza hoje tem aproximadamente 45 milhões de clientes. Ela é sim uma das maiores varejistas, forte no e-commerce, forte na tecnologia, entrega rápido. Ela tem de tudo, tem brinquedo, tem calçado, então ela tem muitos produtos. A oferecer, sim, é um destaque que está aí gigantesca no ramo do varejo. Em 2015, a Magalu estava passando um processo bem difícil, uma crise difícil, praticamente pra falir. Só que ela deu uma reviravolta, fez um turnaround espetacular e os investidores que investiram em 2015, depois da crise, tiveram simplesmente um retorno de aproximadamente 106 vezes. Ô, Catoja, você lembra quando a Magalu custava baratinho a ação? A gente devia ter entrado lá, né, Catoja? Entre 2016 e 2019, as ações da Magalu cresceram aproximadamente 18 mil por cento. Você tem noção disso, Catoja? 18 mil por cento. Ou seja, gigante do mercado, cresceu bastante, é uma empresa muito conhecida, a maioria das pessoas investe em Magalu. Inclusive, coloca aqui embaixo pra mim. Você investe na Magalu? Você tem ações da Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo. Se você tivesse, você vai colocar aqui, ó, hashtag eu invisto. Quem tem Magalu, hashtag no vídeo aqui, eu invisto, comenta. Então, ela tem um bom histórico. Ela vem de anos positivos. Esse ano tombou aí na B3, teve uma desvalorização grande, mas ela tem um bom histórico. Quem caiu aqui de balão? Tem gente que caiu de balão no nosso vídeo, né, Catochinho? Mas você é muito bem-vindo, bem-vinda. Faz o seguinte, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber outros vídeos aí e estudar. A Magalu é considerada investimento a longo prazo uma Grow Stock. Vou falar pra vocês o que é isso. Pra você entender, meu amor, uma ação que a gente fala de Grow Stocks, o que elas têm que ter? Olha aí, coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. Bom histórico de resultados, diferenciais competitivos, previsibilidade positiva, alta valorização de seus títulos e investimento visando crescimento acelerado. E a Magalu é sim considerada uma Grow Stock. Ela tem pouco tempo na Bolsa e ela teve um crescimento surpreendente. Não tem como falar, o crescimento dela foi gigante. Muita gente até falava, né, qual será que vai ser a próxima Magalu, qual será? Então, o que eu te falo? Você não está comprando preço, você está comprando valor das empresas. Então, quando você investe na Bolsa, preste muita atenção nisso. Se a ação tá barata, vou comprar, mas pode ficar mais barata. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você compra o valor da empresa e não o preço da ação. Vamos continuar o vídeo, mas o que a gente vai pedir, menininho? Like esperto. Like esperto é de graça e você ajuda muito. A gente fica muito feliz. Já dá o seu like e vamos continuar o nosso vídeo. Nesse ano, aproximadamente, pessoal, as ações amargaram da Magaluna B3. Elas tiveram aí uma queda aproximada de 73%. Número grande, os investidores se perguntaram, ficaram assustados e vieram me perguntar muito o que eu faço. Existem alguns fatores, pessoal, que fizeram com que o varejo amargasse. E uma delas é, com certeza, a inflação. Menininho, tá tudo caro, não tá? Tá tudo caro. Você vai no mercado, não tá caro? Tá caro, o gás, o arroz, tudo. Tá caro, a inflação aumentou e isso prejudica, sem dúvida, as varejistas. Outro ponto, pessoal, na pandemia em 2020, a gente viu um auxílio emergencial que estava no valor de 600 reais e agora caiu pra 200 reais. Então, incentivou o consumo, mas agora mudou. Outro ponto, também tivemos aumento da taxa de juros e isso prejudica as pessoas de consumirem. Coloca pra mim na tela essa notícia, menino de ouro, sobre a Magalu. Magalu, economia ruim, castiga lojas e faz lucro em colher 90%. Aí, você vai me perguntar, Carol, você tá vendendo as suas ações na Magazine Luiza? E eu vou te responder que não, não vou vender. Tem boa governança, a família Trajano é uma família que é considerada muito boa na governança. Magazine Luiza, que tem um histórico de bons anos, tá passando um momento difícil. Mas, meu amor, eu não estou vendendo as ações da Magazine Luiza. Porque quando eu invisto numa empresa, eu olho outras coisas, eu não olho só um ano. Como eu falei, eu olho um histórico e eu vejo ela a longo prazo. Então, na minha visão, é um ano que não é só pra ela, pras varejistas no geral. Está sendo um ano difícil. Agora, Carol, você vai comprar ações da Magazine Luiza? No momento, não. Tenho na carteira e não vou vender, mas eu não vou comprar. Porque eu tô investindo em outros setores agora, tá, gente? Eu não estou investindo no setor varejo. Eu tô olhando, vendo o que vai acontecer. Mas, acredito na empresa e gosto da empresa, tá bom? Essa é a minha opinião. Lembrando, não é recomendação de compra, meu amor. Você tem que estudar e saber o porquê. Que eu vou te fazer uma pergunta e vou rebater e te provocar. Por que você comprou as ações da Magazine Luiza ou de qualquer outra empresa? E você vai ter que saber se responder. Certo, meu menino? Certo. Agora é o seguinte. Será que a BB Seguridade vai explodir? Será que vale a pena investir na BB Seguridade? Vamos deixar aqui pra você um vídeo. Tá aqui no card. Clica lá e vai ver um pouquinho do vídeo sobre BB Seguridade. que é uma das ações que tem sido muitíssimo comentada no ano de 2021. Por hoje, meu amor, olha, um beijo de luz. Não se desesperem. Vai passar, a gente tá passando essa crise. A Bolsa de Valores, ó, hype. Daqui a pouco, invista pensando no longo prazo. Quem investe o futuro? Ó, beijo de luz. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.